Oi gente abençoada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, começando aqui mais um vídeo para o nosso canal. O vídeo de hoje vai ser o tour pela casa, pela nova casa que eu estou morando, né? E já está tudo arrumado, assim, quase tudo, né? Escutei vários que eu estou lavando roupa, mas, assim, 90% já está tudo no lugar. Então eu vou trazer vocês aqui nesse tour, espero que vocês gostem. A casa é simples, mas tem muito amor, muito aconchego aqui. Então, se você é novo e gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, seja muito bem-vindo ou bem-vindo e venha fazer parte da nossa família. Ó, gente, a frente da casa, ela é assim, ó. Aí aqui é a garagem, aí o carro já está ali, a moto está ali na frente. Tem umas plantas aqui na frente, aqui. Aí, gente, aqui, ó, a primeira coisa que vai ter aqui vai ser a sala. Aí a sala ficou assim, vou entrar aqui e mostrar mais os detalhes. Eu coloquei o sofá assim, fiz um corredor ali, né, com o sofá, para ficar melhor, né, o jeito de colocar. Aí aqui, ó, tem o porta-retrato da Gabriele. Aí aqui, assim, ó, eu coloquei o sofá assim, porque eu acho que fica bem bonito também. E porque se eu colocasse ele encostado na parede aqui, não ia dar a porta fechar, abrir, aliás. E ali ia ficar muito na porta da cozinha, ali da sala para a cozinha. Aí aqui ficou assim, tem aqui a estante aqui, né, é uma sala bem espaçosa. O chão aqui é verde, assim, é... Inclusive, inserei ele hoje. Aí aqui é o quarto. Aí aqui da frente do meu quarto aqui, você vai ter a primeira, vocês vão ter a primeira visão daquela mesinha ali que eu improvisei para poder colocar perfume, essas coisas assim, né. Aí aqui, acima da mesinha aqui, tem aquelas duas partilheirinhas minhas, que eu coloco as minhas maquiagens. Aí virando para cá, já tem a cama. Tá cheio de roupa, gente, porque eu tô lavando roupa. Eu lavei essas aí, ainda tem mais lavando ainda. E aqui tem a cama. Aqui ficou o guardar roupa. E aqui ficou a mesa do Renato. E ele perdeu os parafusos dos ganchinhos que ele coloca na parede. Aí ele precisa comprar outros parafusos para poder organizar essa mesa dele. Mas aí eu cobri ali, não mostra nada de bagunça e ficou bom também. Aí aqui, assim, essa visão que vocês vão ter do quarto, é assim. É um quarto bem espaçoso também. O chão também é verde. Aí, gente, vindo aqui, essa aqui é a porta do quarto dos meninos. Aí aqui, assim, você já vê os dois guardar roupa. O das meninas e o do Davi lá no fundo. Aí quando você entra aqui, assim, já tem a cama deles. Aí aqui, deixa eu acender a luz aqui, que já tá bem tarde. Aí aqui, assim, ficou o criado, né. O criado, eu usava esse criado no meu quarto. Mas aí eu peguei e decidi deixar aqui, porque hoje eu tenho o espelho do meu guardar roupa. Decidi deixar aqui para as meninas usar o espelho, né. E colocar também essas coisinhas delas aí em cima. Aí aqui tem a televisão e o videogame deles em cima do puff. Aqui do lado aqui, ó. É uma caixa de brinquedo. E eu deixei aquelas caixas ali, porque se a gente precisar para fazer alguma coisa, né. Ali no meio é o sapato. É a parte da sapateira. Ali tinha uma portinha, só que perdeu a porta. E assim também é o... O chão também é verde. E assim é um quarto. Também é um quarto muito, muito espaçoso. Aí quando vira para cá, assim, tem a cozinha. Aí a cozinha aqui tem esse degrau aqui. Eu coloquei um tapete aqui, porque eu gosto demais de tapete, né. Vocês me conhecem. Aí aqui já vê o fogão, a pia. Aquelas louças lá estão todas limpas. Inclusive as que estão dentro. É porque lavamos duas de fora e trouxemos aqui para dentro algumas, né. Que a gente lavou lá fora. As outras todas eu lavei aqui dentro. Aí aqui a gente já vê o fogão. Os dois botijões ali embaixo da pia. Aí aqui do lado aqui, tem esse armarinho aqui. Que eu coloquei as coisas de merenda das crianças. Que é bolacha, leite, pão. Ali dentro daquela portinha também tem. Em cima do armarinho eu deixei essas três latinhas. E tem o mamão ali, né. Que aqui tem pé de mamão. Graças a Deus que eu amo mamão. É... Eita! Aí tem essa bandejinha aí, que é esses temperos, né. Aí quando a gente virar para o lado de cá, já tem o armário. O armário ficou assim. Aí do lado de cá não tem nada. Aí aqui já tem o forno e a geladeira. Aí aqui ficou esse armarinho que eu coloco o copo e as latas, né. Aí aqui tem uma dispensa. Uma mini dispensa. Que a gente coloca as comidas, né. A feira. Aí aqui, gente, já é a porta do banheiro. O banheiro é bem... Bem grande, espaçoso. Ele é todo na cerâmica. Ó. Esse jogo de tapete foi eu que fiz. Eu achei ele muito lindo. Aquela tampa que está em cima do... Aquele pano que... Aquele ali do jogo de tapete que está em cima do... Do cesto é porque era de tampa de vaso. Mas como aqui não tem a tampa do vaso, aí eu peguei... Coloquei em cima do cesto para ficar bonitinho. E eu achei que ficou bem bonito. Aí aqui, assim, é o banheiro, né. Aqui, ó. Ele é um banheiro bem espaçoso. Todo na cerâmica. Aí aqui não tem aquele armarinho. E também não tem a saboneteira. Aí, por enquanto, eu estou colocando aqui o sabonete nessa vasilinha aqui. Mas aqui, quem morava aqui, com certeza tinha colocado, né. Que tem aqui os furos. Então eu vou comprar um armarinho daquele de parede e colocar aqui. E meu esposo também quer colocar um box aqui, assim, ó. Para não ficar molhando para o lado de cá quando a gente estiver tomando banho, né. Mas é um banheiro, assim, bem, bem espaçoso. Aqui também, ó. Tem o lugar de colocar a toalha. Aqui também tem o lugar de colocar a toalha de mão. É um banheiro bem espaçoso, bem... Eu achei bem legal esse banheiro. Na verdade, eu acho que eu nunca morei, assim, numa casa que tinha um banheiro muito espaçoso, assim. Aí, aqui, gente, quando a gente vem aqui para fora, aqui, ó. Vocês já vão ver a mesa. Já tem a mesa ali. Aqui tem a máquina. Aqui tem o tanque, né. E aqui tem o tanquinho de lavar a roupa. Aí, aqui, gente, tem esse mega fogão de lenha. Eu quase não gosto, né. Tem essas roupas sujas aqui em cima porque eu estou lavando roupa. Sujou muita roupa na mudança. Aí, eu estou lavando todas agora. Aí, tem esse fogão de lenha aqui. Tem aquele armário ali em cima, ali, que a gente colocou algumas coisas. Aqui ficou uma baguncinha, né. Aí, aqui, gente, tem a mesa, né. Tem algumas coisas em cima da mesa também. Tem essas plantinhas aqui, ó. As minhas. E já tinha algumas aqui também. Eu vou cuidando, né. E tem o quintal, ó. O quintal é bem bom. Ah, e lá no fundo tem aquela piscina lá. É um tanque, né. Que a pessoa criava peixe. Mas os meninos lavou ela, encheu e está tomando banho como se fosse piscina. E vai ficar sendo piscina mesmo. Está bom demais. Aí, gente, ali tem o varal, né. Com um pouco de roupa. Aí, tem pé de abuticaba. Tem pé de manga. Tem pé de cajú, de tamarino. Tem várias frutas aqui. Goiaba. E aí, ficou assim, né. Aí, se você for olhar aqui assim, você vai ter essa visão aqui da área. É uma área também bem grande. Ela tem esse cercadinho de tela aqui, ó. Que eu achei que ficou bom também. E esse foi o vídeo, gente, do Tour Pela Casa. Espero que vocês tenham gostado de conhecer o meu novo lar. Estou muito contente nessa casa. Na outra casa, na outra fazenda que eu também estava morando. Eu estava trabalhando lá. Eu estava gostando bastante também de trabalhar lá. Mas aí, surgiu essa oportunidade aqui. E quando surge uma oportunidade, a gente tem que pegar, né. E aí, a gente conversou eu e o meu esposo. E achamos que aqui seria melhor pra gente. A gente pegou e veio pra cá. Aqui fica metade, meio caminho, né. Mais perto da família do meu esposo. E mais perto também da minha família. Porque a família do meu esposo é de Minas. E minha família é do Goiás. E aqui em Araguari fica meio a meio, né. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, compartilhe esse vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Venha conhecer a nossa família aqui. Tem vários vídeos aí. E também terá vários outros vídeos. Um super beijo e até a próxima.